Ele virá ao seu favor Ele trabalha pra o seu bem Não terminou com o que começou Não fim dar até que seja bom És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, meu futuro és És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, meu futuro és Se está pronto pra vencer Basta abrir seu coração O que Ele tem é bem maior Que seus olhos podem ver És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, meu futuro és És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, meu futuro és O medo não é meu futuro, tu és A doença não é minha história, tu és A dor não é minha casa, tu és A dor não é minha casa, tu és A morte não é o fim, tu és Tu és O medo não é meu futuro, tu és A dor não é minha casa, tu és A dor não é minha casa, tu és A dor não é minha casa, tu és A morte não é o fim, tu és És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, amor futuro, és És Deus de paz, Deus de amor, esperança És a força, alegria, meu futuro, és O medo não é meu futuro, tu és, tu és A doença não é minha história, tu és, tu és A dor não é minha casa, tu és, tu és A morte não é o fim, tu és És, santo, santo Deus Não mais medo, não mais culpa, não mais dor Não mais choro, não mais morte, meu futuro és Não mais medo, não mais culpa, não mais dor Não mais choro, não mais morte Meu futuro és, meu futuro és Meu futuro és, meu futuro és Meu futuro és, meu futuro és 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 Meu futuro és